O Senado cobra regulação e transparência no setor aéreo da região amazônica. O senador Jorge Viana aproveitou e pediu explicações para o alto custo das passagens aéreas para o estado do Acre. A regulação e transparência do setor aéreo e o funcionamento da aviação civil foram discutidos pelos membros da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor com representantes do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e do Tribunal de Contas da União. Na ocasião, o senador Jorge Viana abordou principalmente a questão do alto custo das passagens aéreas para o norte e nordeste e pediu explicações sobre os critérios de composição de custos. Segundo ele, o preço da passagem de Brasília a Rio Branco, em determinados períodos, alcança o mesmo patamar de preço de uma viagem ao Japão. Eu acho que o caminho é nós estarmos unidos. A questão de transporte aéreo não é uma coisa só dos acreanos, é de todos os brasileiros. Não tem sentido. O brasileiro agora que está conseguindo uma condição um pouco melhor e a gente paga uma passagem caríssima e o serviço é de qualidade ruim. Hoje, uma passagem para ir para o Rio Branco está custando 3 mil reais só a ida de Brasília a Rio Branco. Isso é um absurdo. Transporte aéreo é serviço de primeira necessidade no Brasil. Não é rico que anda de avião, não. É todo brasileiro agora que está com condição de andar. E a passagem não pode ser mais cara do mundo como é hoje. O Senado Federal aprovou recentemente subcomissão provisória de aviação civil para colher sugestões de políticas públicas para o setor. Os questionamentos serão discutidos em audiências públicas nos próximos meses na tentativa de resolver o impasse da aviação na região norte do país.